A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Com o dedinho na boca Ela bebe e fica alegre, essa é minha amiga Fran Ela gosta de curtir, vai guiar até de manhã Ela bebe e fica alegre, essa é minha amiga Fran Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela bebe ela não para de dançar É no pagode, no baile funk Ela desce rebolando com seu jeito gigante É no pagode, no baile funk Ela desce rebolando com seu jeito gigante Jair da rocha lã para a minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca Um dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Caló, 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 cal Ela bebe e fica alegre, essa é minha amiga Fran Ela gosta de curtir, vai viar até de manhã Ela bebe e fica alegre, essa é minha amiga Fran Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela bebe ela não para de dançar Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela bebe ela não para de dançar É no pagode, no baile funk Ela desce revolando com seu jeito gigante É no pagode, no baile funk Ela desce revolando com seu jeito gigante Jardim da rocha lando para a minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca Com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Caló, 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 cal Ladies and gentlemen, performance by News Popular, V-Mex And gentlemen, performance by News Popular, V-Mex